Jojo Todinho não tá vivendo dias muito bons nas redes sociais. Olha só o que essa senhorinha disse pra ela. Espia! Tu veio falar que nós pobre, pega a Bolsa Família, que nós somos miseráveis. Miserável é a tua beleza. Que nem isso tu sabe, que tu não tem. Entendeu? Deixa esse pobre de mal. Tem bilhões de pessoas precisando desse auxílio. E tu veio falar que nós somos miseráveis. Tu que é miserável, de espírito e de beleza. Que nem isso tu sabe o que é. Tu tem dinheiro, mas não tem beleza. Procura respeitar. Que nem isso tu sabe. Teu dinheiro, não te ensina o que é o meu próximo. Entendeu? Truvão da meia-noite. Tu peça aquele truvão que dá pela madrugada. No mês de maio. Que espanta todo mundo. Presta atenção na tua vida. Só tá vendo o pobre de mão. Não vê o melhor posto. Se tu tá lá em cima, é porque os pobres te botaram lá em cima. Agora tu esquece, tu te acha, né? Tu te acha. Cuidado, que Deus dá e ele toma. Tu já pensou? Tu sem dinheiro? Porque tu é fé com dinheiro. Imagina sem dinheiro. Como é que não vai ser, meu amor? Presta atenção. E aí? Quem tá certa? Essa senhorinha que recebe o Bolsa Família e que também paga imposto? Ou a Jojo Todinho, nossa futura deputada ou senadora pelo Rio de Janeiro? Me conta que eu quero saber. Flávio Social. Tchau, tchau. Tchau.